Olá, interrompemos nossa programação para voltar ao vivo ao Rio de Janeiro. A presidenta Dilma Rousseff concede entrevista coletiva neste momento. Tanto o Comitê Olímpico Brasileiro, quanto todas as organizações que envolvem a organização da Olimpíada. Mas eu queria primeiro anunciar, nós hoje estamos substituindo na direção do Conselho Olímpico Brasileiro, do Conselho Público, vocês gostam de vários nomes, né gente? O Conselho Olímpico, nós estamos indicando uma pessoa de altíssima qualidade, uma mulher que é uma empreendedora, batalhadora e, sobretudo, com uma grande capacidade e eficiência, que é a Luísa Trajano. Ela está substituindo o doutor Meireles, que tinha pedido para se afastar por questões relativas à sua atividade. Então, essa é a primeira notícia que eu dou para vocês em relação à reunião aqui hoje. A segunda notícia é que nós estamos fazendo reuniões sistemáticas, são reuniões de trabalho, não são reuniões para a gente ficar discutindo questões mais gerais. Nós resolvemos os problemas acumulados ao longo do mês. O que tiver de problema nós resolvemos, nós não nos interessamos por o que está bem feito, o que está bem feito para nós é ótimo que esteja, mas nós queremos saber é onde que está o problema que nós temos que resolver, como garantir a melhor Olimpíada, a melhor Olimpíada com a melhor organização, com a melhor qualidade. O governo federal é parceiro, é parceiro desses que lideram esse processo. E eu acredito também que hoje foi um dia especial, porque nós fizemos a despedida dos 600 atletas brasileiros que vão para o Pan-Americano de Toronto. E vimos um, eu acho que vocês devem ter acompanhado, vimos um espetáculo que é sempre interessante, sempre estimulante, que é o exercício de uma atividade, nós vimos saltos ornamentais, aquela perfeição que quando a pessoa entra na água, ela tem de entrar naquele ângulo tal que seja quase imperceptível a água se espalhando. E também vimos uma, eu acho que vou chamar de um pequeno espetáculo com duas jovens, uma de 12 e outra de 16, de nado artístico, de nado sincronizado artístico, muito bem feito também. Então, conseguimos combinar várias coisas, conseguimos combinar a discussão sobre a eficiência de todo o processo, gerenciando todas as próximas etapas, a gente olha o que vai ser os principais desafios que nós vamos ter pela frente, olhamos cada um, definimos o que fazer, tanto do ponto de vista do que é responsabilidade do governo federal, do que é responsabilidade do COBE, do que é responsabilidade do governo do estado e da prefeitura. Eu acredito que nós teremos um Jogos Olímpicos que vai ter uma qualidade totalmente diferente e que vai ser capaz de deixar um legado, tanto porque geralmente as pessoas pensam assim, ah, o legado é só depois. Não, vai deixar um legado antes, durante e depois. Um legado sobre a forma de conseguir que mais atletas brasileiros, mais brasileiros e brasileiras percebam a importância do esporte na sua vida. Vamos conseguir o legado de dar ao mundo uma visão de um Brasil que é capaz de organizar de forma eficiente, eficaz e, além de tudo, bonita, bela. Vamos dar um exemplo também depois. Não só deixando o legado em termos de todas as obras de infraestrutura realizadas aqui no Rio, tanto na esfera da mobilidade urbana quanto na esfera esportiva, mas também nós vamos deixar um legado para todas as federações dos diferentes esportes. Os equipamentos que vão ser usados vão ficar para eles e, com isso, nós teremos também uma infraestrutura privada mais qualificada. Eu agradeço a vocês e estou indo porque tenho de trabalhar de tarde em Brasília. Olha, eu acho que todo mundo tem de jeito de criticar mais ainda o presidente Lula, até porque ele é muito criticado, né, gente, por vocês. Muito obrigada, viu? Tchau. Você assistiu ao vivo do Rio de Janeiro a entrevista coletiva concedida pela presidenta Dilma Rousseff. Ela falou após reunião de atualização do projeto dos Jogos Olímpicos Rio 2016. A presidenta Dilma Rousseff anunciou que indicou para o Conselho Olímpico Brasileiro Luísa Trajano. Ela disse também que está fazendo reuniões sistemáticas de trabalho para resolver os problemas que surgirem para garantir a melhor Olimpíada com a melhor organização. O Brasil vai sediar os Jogos Olímpicos em 2016. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.